Mais atualizado do que o satélite Pra as novinhas com ginquê, tu vai ver Putaria, na dedo Pois chamas amiguinha, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levante a mão E vai sentando, 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 sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando Sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando Sentando, sentando Mais um show com a qualidade de vinho gravações O rei dos paredóis Bota a rede de melancia, pras novinhas com ginquê, tu vai ver Putaria, na dedo Pois chamas amiguinha, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levante a mão Bota a rede de melancia, pras novinhas com ginquê, tu vai ver Putaria, na dedo Pois chamas amiguinha, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levante a mão E vai sentando, 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 novinha sentando Sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando Sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando Sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando Sentando, sentando Ai vida, ai vida, ai vida Joga braço e cabeça, o bebê aperta o F5 que atualiza Mais atualizado que o satélite Ela tá soltinha, broto na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que cai e não para Mina safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, broto na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que cai e não para Mina safada, deixa eu louco de tesão É por isso que eu digo, bebê Mais um sol, uma qualidade E vivinho gravações O rei dos party boys Ela tá soltinha, broto na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que cai e não para Mina safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, broto na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que cai e não para Mina safada, deixa eu louco de tesão Música 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 Mais atualizado que o satélite Toma nos pés, meu parceiro Inácio Cabelo Eu tava em casa, pensando em você Ao som da balada que você ouviu, era da TV A grita que eu mudei, bem que você mudei Então não vi era que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada dizendo que revoei Eu tava na puta rir, dizem que tava dormindo Vai medindo mais, eu fiz até perdi Eu tenho foda, eu tenho bicho Eu tenho foda, eu tenho bicho Eu tava na puta rir, dizem que tava dormindo Vai medindo mais, eu fiz até perdi Eu tenho foda, eu tenho foda, eu tenho foda Eu tenho foda, eu tenho foda, eu tenho foda Mais um sol com atualidade Bem vinho, grava só em Bem vinho, grava só em O rei dos paredões Eu tava em casa, pensando em você Ao som da balada que você ouviu, era da TV A grita que eu mudei, bem que você mudei Então não vi era que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada dizendo que revoei Eu tava na puta rir, dizem que tava dormindo Vai medindo mais, eu fiz até perdi Eu tenho foda, eu tenho bicho Eu tenho foda, eu tenho foda, eu tenho foda Eu tava na puta rir, dizem que tava dormindo Vai medindo mais, eu fiz até perdi Eu tenho foda, eu tenho foda, eu tenho foda O homem tá mais atualizado do que o satélite Copia, copia, meu bem Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Ou faz bem gostosinho Ou daquele jeitão Fala que não me ama, mas não me larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho Ou daquele jeitão Fala que não me ama, mas não me larga não mulher Mais um show com a colidez Fizinho gravações Fizinho gravações O rei dos paredóis Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Ou faz bem gostosinho Ou daquele jeitão Fala que não me ama, mas não me larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho Ou daquele jeitão Fala que não me ama Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Ou faz bem gostosinho Ou daquele jeitão Fala que não me ama, mas não me larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho Ou daquele jeitão Falar que não me ama, mas não me larga não, mulher Ora meu parceiro, Tony Quereiro, joga atrás que a vez Vai, vai, vai Mais atualizado que o satélite bebê, vai Nessa Fórmula 3 e Aventuras, JRCB Joga pra cima, JRCB Mas os seus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Já não importa o que digam, eu não vou voltar Adeus por da sua vida, eu vou curtir de cá Agora tô solteiro e vou gritar pra todos Tem que abarer essa noite 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 Será que tem, mulher? Tem que ter que abarer essa noite Mais um sol com a qualidade De ser bem vinho, gravações De ser bem vinho, gravações O rei dos paredões Mas os seus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Já não importa o que digam, eu não vou voltar Adeus por da sua vida, eu vou curtir de cá Agora tô solteiro e vou gritar pra todos Tem que abarer essa noite Ui, ai, tem que abarer essa noite Tem que abarer essa noite Ui, ai, tem que abarer essa noite 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 Bora meu patrão, é bifão e condições Lulúciano Grazans Mais um ar, mais um ar Vai! Pepe Fano Produções Joga pra cima, mulher! Quem nunca dirigiu embriagado Que quando tocou aquela moda De outro estava no painel do carro Quem nunca roubou essa cidade E quando viu, tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Se é louco, toca um outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se derrumbe esse doido aí Se lembre que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derrumbe esse doido aí Nem pensa Me liga e me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derrumbe esse doido aí Se lembre que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derrumbe esse doido aí Nem pensa Me grita e me liga Ou me liga Tô na torcida pra ser o top 1 da sua lista Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Você só não baila se não quiser mulher Baila comigo MCZ Boss Estúdio Automotivo Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tem uma mensagem dizendo Se é louco Tô com outro Pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se derrumbe esse doido aí Se lembre que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derrumbe esse doido aí Nem pensa Me liga e me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derrumbe esse doido aí Se lembre que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derrumbe esse doido aí Nem pensa Me grita e me liga Ou me liga Tô na torcida pra ser o top 1 da sua lista Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Leve seu carro com carinho pra melhor MCC Box Estúdio Automotivo Quem ama dá valor Então cuida da pessoa que te ama Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes MCZ Box, Estúdio, Automotivo Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Vem com caras rãs Vem falar de amor, mulher! Mais uma daquele jeito, Maurinho Joga pra as cabeças, bebê Nessa Fórmula 3 e Aventuras Fala aí olhando na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ponte na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra atorar Era tapa, era beijo pro chão de cabelo Só eu sei te dar Só eu sei te dar, mulher! Fala aí olhando na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ponte na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra atorar Era tapa, era beijo pro chão de cabelo Só eu sei te dar Era tapa, era beijo pro chão de cabelo Só eu sei te dar Mas só eu sei te dar O homem tá mais atualizado do que o satélite O satélite não tá conseguindo acompanhar A partir desse momento a putaria começou, hein? A putaria começa agora Namorar pra quê? Se é disso que a gente gosta Namorar pra quê? Se é disso que a gente Quem é casado fica em casa, quem é solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Quem é casado fica em casa, quem é solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo arrodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Quem é solteiro, tá rindo à toa Então joga, bebê! Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai Liga o flash do celular, putaria, começa agora Namorar pra quê? Se é disso que a gente gosta Namorar pra quê? Se é disso que a gente Quem é casado fica em casquinha, solteiro, comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem não Quem é casado fica em casquinha, solteiro, comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem não Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Lé essa Fórmula 3 e Aventures Lé essa Fórmula 3 e Aventures O homem tá mais atualizado do que o satélite Eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito o pai não aguenta não Tá me obrigando a chegar na pressão É só o catu, catu, catu cadão 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 Joga pra cima menino! Alô meu irmãozinho, Edson Razé Vamos que vai! Eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito o pai não aguenta não Tá me obrigando a chegar na pressão É só o catu, catu, catu cadão Eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito o pai não aguenta não Tá me obrigando a chegar na pressão É só catu, catu, catucadão É só catu, 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 catucadão É só catu, catu, catucadão É só catu, catu, catucadão Alô meu amigo Marco Antônio, esse é moral Meu parceiro, Epifânio Produções A parra terminou, vai com essa putaria Aqui na revisinha, junto com a bebezinha O chama na pressão, que tá todo mundo crazy Tá todo mundo doido, vai ter forró com o rei A parra terminou, vai com essa putaria Aqui na revisinha, junto com a bebezinha O chama na pressão, que tá todo mundo crazy Tá todo mundo doido, vai ter forró com o rei Quer ver e crê, o uísque Red Bull Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Quer ver e crê, o uísque Red Bull Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Quer ver e crê, o uísque Red Bull Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Quer ver e crê, o uísque Red Bull Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Pensou em brinquedo? Pensou no dia do fé? Tamo junto! Alô papai! Vamo que vamo! Racha da confusão A parra terminou, vai com essa putaria Aqui na revisinha, junto com a bebezinha O chama na pressão, que tá todo mundo crazy Tá todo mundo doido, vai ter forró com o rei A parra terminou, vai com essa putaria Aqui na revisinha, junto com a bebezinha O chama na pressão, que tá todo mundo crazy Tá todo mundo doido, vai ter forró com o rei Quer ver e crê, o uísque Red Bull Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Quer ver e crê, o uísque Red Bull Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Quer ver e crê, o uísque Red Bull Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Quer ver e crê, o uísque Red Bull Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Riding high, now it's me A band of the heart and black But I remember, I walk away, you want me there Easy comedy, we go anywhere So I'm so my feet, you like me, oh yeah I'm so my feet, you like me, no I'm so my feet, you like me, no But the fantasy, just let me go I'm company, but I'm taking Cause I don't wanna lose you Yeah Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Tocando um piseiro e depois todo mundo nu Corria não tava Corria nenhuma do Davarão Reupuar Corria nenhuma do Davarão Reupuar Corria nenhuma do Davarão Reupuar Tocando um serviço, ter resolver me envolver Fui pra sua casa e tremer você E agora você vê essa pessoa Do outro sangue E por que me empada, porra nenhuma do Davarão Reupuar Corria nenhuma do Davarão Reupuar Ela falou que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela falou que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa, ela falou que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na Rio Forra Porra nenhuma, tu tava na Rio Forra Porra nenhuma, tu tava na Rio Forra Vem cansada do serviço, quero me envolver Fui pra sua casa e cadê você? É essa que eu sou tão chique, minha cara Porra nenhuma, tu tava na Rio Forra Porra nenhuma, tu tava na recuperação Porra nenhuma, tu tava na recuperação Porra nenhuma, tu tava na recuperação Vai! Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebe, curte e farrear Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebe, curte e farrear Se a mulher me ligar, meu amigo tu Eu vou chamar Se a mulher me ligar, meu amigo tu Eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te explicar, entenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te explicar, entenda por favor Alô, meu parceiro Inácio, palminos de geração pra geração Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebe, bebe, curte e farrear Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebe, bebe, curte e farrear Se a mulher me ligar, meu amigo tu Se a mulher me ligar, meu amigo tu Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te explicar, entenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te explicar, entenda por favor Pra cima, Maurinho,ro, Luciano Calacana A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL